De R$ 75,900 por apenas R$ 72,97, você conta aqui na Start, viu? Forte Fox, temos aqui R$ 2007, de R$ 24,900 por apenas R$ 20,900, você conta aqui na Start, veja, gente, é qualidade em automóvel, temos o Celta R$ 2007, três portas de R$ 20,900 por apenas R$ 18,900, esse Celta R$ 2007, e esse posto em zero, em zero, em 2022, zero bala, de R$ 114,900 por apenas R$ 110, aquela economia bacana de R$ 4,900, para você pagar o TBA, pro ver.